É o coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô É o coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô A mulher tem um jeitinho, tudo faz pra conquistar Se o homem der carinho, faz ela se apaixonar Mas quando se desentende, o ciúme é o pivô Cada um vai pro seu lado e é aquele chororô E é o coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô É o coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô Chororô, chororô É o coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô É o coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô Pois amor é querer bem, ter um beijo de um xodó Como é que existe alguém que consegue viver só? Dizem que quem ama sofre, prefiro ser sofredor A paixão chega sem hora Mas quando vai embora é aquele chororô É o coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô É o coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô Chororô Faz ela se apaixonar Faz ela se apaixonar Mas quando se desentende O ciúme é o pivô Cada um vai pro seu lado É aquele chororô E é um coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô É o coração sofrendo carregado de amor De amor, de amor Quando a mulher vai embora é aquele chororô Chororô, chororô Chororô, chororô Chororô